e criar um roteiro do vídeo para o título que escolhemos. Podemos continuar no chat e obter mais informações para o nosso script. Agora, eu espero que você tenha uma ideia inicial de como usar o chat GPT. O que vocês acharam desses fatos incríveis que a escola não te ensina? Comenta.